Música Gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha Esse aqui é o meu detergente super desengordurante É um detergente muito potente mesmo Eu terminei a receita, já engarrafei aqui três garrafas Deixa eu mostrar para vocês Olha, eu deixei três garrafas como desengordurante Agora, esse restante aqui eu vou transformar em um lava-piso Um lava-pavimento Porque ficou muito potente mesmo esse sabão aqui Sendo da cor violeta Eu vou usar aqui a essência de violeta também Esse potinho meu aqui é de 300 ml Eu vou pegar 150 ml Porque eu quero o meu lava-pavimento muito perfumado mesmo Olha, foi um pouquinho a mais que 150 ml de essência Vou acrescentar aqui e vou misturar Vou tirar aqui o excesso Gente, está um perfume incrível Agora, aqui Agora, eu vou começar a acrescentar água fria aqui no meu produto Dois litros Três litros Cinco litros Sete litros de água E ainda vai ficar muito potente esse meu lava-pavimento aqui E ainda vai ficar bem grosso Eu vou misturar aqui por uns cinco minutos E já volto com vocês Gente, a cor ficou incrível A cor desse desengordurante Olha, como vocês podem ver Rendeu muito mesmo E vai, ele vai engrossar mais ainda Porque eu acabei de colocar a água aqui E ele vai engrossar bem mais ainda Ficou com uma cor incrível, né? Mas corante, cada um de vocês coloca a quantidade de corante que você deseja Muito fácil, né? Eu só acrescentei sete litros de água E acrescentei 150 ml Da minha essência de lavanda Então, está um limpa-piso Um lava-pavimento, né? Muito cheiroso mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê aquele joinha Se você gostou Compartilhe com seus amigos E eu quero pedir pra você Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, por favor Comentem Dê o seu joinha Assiste o vídeo até o final Isso vai ajudar muito no crescimento do canal No mais, muito obrigado Um beijo grande no coração de cada um de vocês Que vocês tenham um excelente dia E até o próximo vídeo E eu quero pedir também pra você Se você ainda não é inscrito no meu novo canal Laura Teixeira Sabão sem frescuras Vídeos curtos Vai lá, inscreva Você vai encontrar os mesmos vídeos Que tem aqui nesse canal Só que com duração bem menor Beijo grande no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo